Olá amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 2.820 por 999. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 2.820 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 999 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão. em 999 partes iguais. A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo, temos aqui 2, que ainda é menor que 999. Pegamos mais um algarismo, forma-se 28, que ainda é menor. Pegamos mais um algarismo, forma-se 282, que ainda é menor. Então vamos ter que trabalhar com o número todo, 2.820, porque aí já passa de 999 e a gente começa com muita tranquilidade fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 999 dá pertinho de 2.820 sem passar? Veja que 3 vezes 999 já passa, então o número procurado é o 2. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 999 é 1.998, eu escrevo bem aqui. Aí é só realizar uma subtração. Feita a subtração, a gente encontra 822. Se você precisar, verifique. Depois da subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Mas não tem algarismo visível para baixar bem aqui. Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 2 e o resto é 822. Vamos anotar bem aqui. O quociente inteiro é 2 e o resto é 822. Beleza! Por exemplo, se você quiser dividir 2.820 livros igualmente entre 999 escolas, cada escola recebe 2 livros e há uma sobra de 822 livros que não podem ser divididos igualmente entre 999 escolas. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou dizendo para você que o dividendo sempre é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 822. Se você quiser continuar com a divisão, não tem problema. Basta colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismo visível para baixar bem aqui, a gente baixa o zero. Formou-se agora 8.220 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 999 dá pertinho de 8.220 sem passar? Veja que 9 vezes passa, então o número procurado é o 8. Beleza, escrevo 8 no quociente. 8 vezes 999 é igual a 7.992. Eu escrevo bem aqui. Aí é só realizar uma subtração. Feita a subtração, o resultado é 228. Se você precisar, verifique. Depois da subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar, a gente já colocou a vírgula, basta baixar o zero. Desse jeito, formou-se aqui 2280 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 999 dá pertinho de 2280 sem passar? Olhando para a tabuada, a gente percebe que 3 vezes passa, né? Então o número procurado é o 2. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 999 é igual a 1.998. Eu escrevo bem aqui. Aí é só realizar uma simples subtração. Feita a subtração, o resultado é 282. Se você precisar, verifique. Para continuar, como não temos algarismo visível para baixar aqui, como já colocamos a vírgula, a gente baixa o zero, formou-se agora 2820. E aí a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 999 dá pertinho de 2820 sem passar? Veja que 3 vezes passa, então o número procurado é o 2. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 999 é 1.998. Eu escrevo bem aqui. Aí é só realizar uma subtração. Veja que interessante, essa subtração é a mesma que a gente fez bem aqui. O resultado vai ser 822. Se você quiser continuar, você vai baixar o zero, vai fazer a perguntinha e vai descobrir o próximo algarismo. Eu vou parar por aqui, para mim já está bom. Eu vou dizer para você que o quociente exato da divisão de 2820 por 999 é aproximadamente 2,822. Este resultado está correto até a ordem dos milésimos, porém ele é apenas uma aproximação. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, pause o vídeo, realize essa divisão aí, deixe um comentário com o resultado que você encontrar. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho